Rádio Jornal, definitivamente sua. Rádio Jornal, Rádio Povo, Rádio Alegria, Rádio Notícia, Rádio Arte, Rádio Opinião, você faz a liderança, você está no coração, Rádio Jornal, Rádio Emoção, Rádio Jornal, Rádio Povo, Rádio Alegria, Rádio Notícia, Rádio Arte, Rádio Opinião. Rádio Jornal, você faz a liderança, você está no coração, Rádio Jornal. Movimento, Marcelo Araújo, na Jornal. Para ser feliz, não marque a data, nem escolher um país, não esperar ter uma vida de atriz, nem conhecer de cabo a rabo estrangeiro. Eita, rapaz, que beleza, recebendo aqui no Movimento Cultural, nosso querido Hélio Donato, boa noite, Hélio. Boa noite, Marcelo, Marcelo Araújo, boa noite, ouvinte da Rádio Jornal, é um grande prazer estar aqui nesse programa, e fazer, trazer um pouco de alegria, de musicalidade nordestina, né, pra nossa região, nossa cidade. Mas muito legal, Hélio, ficamos felizes também em ter você aqui com a gente, pra gente conversar um pouquinho sobre a sua música. É forró desde pequenininho, Hélio? Forró desde pequenininho, Marcelo, eu estava até lembrando dos detalhes, a gente, toda a zona rural, da então Carpina, e hoje é a Lagoa do Carro, que houve a emancipação, e o acesso que a gente tinha, a comunicação era somente o rádio, né, não tinha energia elétrica e tal, e televisão nem pensar. Então eu escutava muito o rádio, e no rádio o que mais se tocava eram as músicas nordestinas mesmo, né? É, é isso mesmo. A Lagoa do Carro, 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 e aí vai, gente, o Coronel do Zero, né? Aham, muito bom. Aí a gente nasceu nesse espírito de forró. Você hoje está morando aonde? Hoje eu estou morando em Recife. Está em Recife, né? Em Recife. Não esquece as raízes lá do interior, né? Mas não esquece, exatamente. Mas por conta dessas influências mesmo, aí o apego ao forró foi mais forte, né? Rapaz, eu estava vendo aqui, o seu primeiro CD já teve a produção. De uma fera, que é Luciano Magno, teve participação de Santana, Mestre Camarão, Arlindo dos Oito Baixos. Quer dizer, esse primeiro trabalho, ele cumpriu o seu papel, né, Hélio? Foi, Marcelo, foi. Eu me sinto muito feliz com esse trabalho. Inclusive, tem um amigo mesmo que disse pra mim. É, você não vai fazer outro disco igual a esse. Eu digo, rapaz, diga isso não, vou fazer isso. Mas realmente foi maravilhoso, porque contei com essas feras, como você falou. Ainda tínhamos ainda o Patrimônio Cultural Vivo, né? Do Mestre Camarão. Sim. Arlindo dos Oito Baixos. E Santana também, que se pontificou a participar também, muito legal. E os músicos, né, maravilhosos. Todos os músicos que gravaram o disco. Sim. Nando Barreto. É, o Miquiles, né, na flauta, o Fili J. Miquiles. Sim. E por aí vai. Ah, é, o Zabumba era quartinha, né? Como sempre ainda é o rei do Zabumba. É. Jair Mário na bateria. E Genaro na sanfona. Uhum. Né, que é um dos grandes ícones também da nossa história. É verdade. Do forró e da sanfona. É verdade. E o grande Luciano Magno na guitarra e no violão e tal, fazendo os arranjos na produção musical. Uhum. Ô, Helio, você agora tá preparando o terceiro e eu acredito que esse ano acabou, esse ano tem uma dupla visão, né? Acabou atrapalhando muita gente, mas ao mesmo tempo teve artistas que acabaram nesse período tanto de ficar em casa, acabaram produzindo. Né? É. O cara não tem... Atrapalhou financeiramente, né? Não pôde ir pra rua pra fazer show. Agora, no seu caso, como é que ficou pra você, Helio? Olha, assim, eu tenho uma outra atividade profissional, assim, no mundo é tendo justamente da música, né? Sim. Então, eu não tive tanto problema, porque eu me sustentava pela outra profissão. Uhum. Mas, em termos de produção, né? Como você falou, de inspiração, de composição, eu realmente produzi mais do que no ano passado. Sim. Fiz até, assim, surgiram coisas em outro gênero, como o samba, como uma toadazinha e tal. Uhum. E realmente eu fiz, enfim, tô preparando um terceiro disco, com esse material, né? E com outros que eu já tinha. E, dessa vez, eu tô pensando em fazer, de uma forma diferente, fazer com o pessoal que a gente toca mesmo. Sim. Porque nem sempre a gente grava com quem a gente toca, né? Sim, sim. É. São coisas diferentes. Inclusive, tem músicos excelentes pro palco, né? Sim. E não são tão bons no estúdio. No estúdio. E vice-versa, né? Interessante isso, né? Tem, tem, exatamente, músicos excelentes no estúdio, mas no palco ele não rende aquilo que o outro, né? Me entendo. Me entendo. São coisas assim. Mas, mas, vamos seguir. Ô, Hélio, tem uma coisa interessante. Nesse período aqui que você lançou o seu primeiro CD, e o segundo também, né, que é de 2015, o sonho do artista era gravar o seu CD, né, físico, e botar, e botar, botar na rua. E hoje, rapaz, quando você olha, tem outros formatos. Sim. Né? Você pode lançar uma música, você pode lançar três músicas, pode lançar de um em uma. Como é que você tá pensando em, em trabalhar esse, esse, esse teu novo autoral, Hélio? Autoral, né? Então, dessa vez não vai ser, não vai ser como os anteriores, como você muito bem disse, né? É, não existe mais essa, essa, essa necessidade. É. Né? E nem o comércio, né, de CD. Inclusive, nem aparelho mais para te ouvir CD quase que não existe mais, né? É verdade, é verdade. Esse meu carro não tem onde botar o CD na minha. Justamente. Justamente. Aí, pronto. Aí nós vamos gravar e vamos cair nas plataformas mesmo. Uhum. É, divulgar nas plataformas. E, assim, como eu acumulei algumas músicas, eu vou gravar o que eu puder gravar, né? Talvez, dez músicos, doze músicos. Sim, sim. Sempre coloque cinco sós, cinco forrós, baiões, né? Forrós, tá, tá, tá. Sim, sim. E duas massinhas. Uhum. A gente não usa essa simetria aí. E como é que, e como é que, pra você, pra você é melhor agir assim ou você achava melhor na época do CD juntar suas doze ou quatorze músicas e lançar o CD? Ah, eu achava melhor do outro deles. Era melhor. Então, você tem uma coisa que você pegar, né? Sim, sim. Você olha, tem a arte, né? Tá materializado, né? Tá materializado, né? É como, sei lá, uma obra mesmo, né? Palpável, né? É. E a outra é virtual, fica meio no ar, você não tem como apresentar fisicamente, é difícil, né? Uhum. Aí, eu gosto mais do estilo anterior, de ter uma matéria pra gente segurar, mostrar como um retrato, né? Como uma... Isso. Isso. A gente tira tanto um retrato. É o troféu do artista, né? O troféu. Exatamente, exatamente. Bota lá na prateleira, né? Meu primeiro... Mostrar pros filhos, pros netos, né, Hélio? Isso, exatamente, exatamente. Ô, Hélio, e projetos pra 2021? Como é que você tá? Você, eu pergunto isso a todo mundo e ninguém chega e diz assim, olha, vai acontecer isso. O cara diz, não, eu tô pensando em tal coisa, mas esse mais passa por uma vacina, passa pelo que quer que seja, porque a pandemia tá aí. Mas o que é que você pensa, Hélio? É, realmente, nessa situação de pandemia, é muito difícil você se jogar, né, se atirar numa atividade, né, onde tem aglomeração e tal, porque realmente é uma questão mundial, né? Sim. É questão sanitária, a gente não tem como enfrentar, né, ou desafiar e fazer essas coisas. E realmente, né, é o que a gente espera que apareça essa vacina, né, o mais breve possível, que salve ainda o primeiro semestre do ano que vem. Sim. E a gente ainda é possível pegar o Sanzoma, pegar as festas juninas. Pois é. É uma vontade, né? É um desejo. Ô, Hélio, bom demais essa entrevista, eu queria que você ficasse à vontade pra mandar o seu recado, respondendo o que eu não lhe perguntei. É, o que eu não lhe perguntei, você vai e responde, porque você, ah, rapaz, esse cara não perguntou isso, mas eu vou responder. Fique à vontade, Hélio. Queria de Marcelo, queria de Marcelo. Marcelo, eu queria pedir a licença, a sua autorização, pra mandar um abraço. Ah, à vontade. A gente tá escutando você. Fique à vontade. Fique à vontade. E escutando a nossa entrevista. Tem uns manos, Zé Donato, Luzinete, Carlos, Aldo, inclusive compõem a banda da gente, Carlos e Aldo são, Aldo toca bandolim e tabaquinho, Carlos toca tampona e eu no violão e cantando. Poxa. Tem uns amigos do Grupo Girassol, Cajueiro, que também tá nos assistindo, amigos e amigas. É, Wilson Ferreira, Lá de Carpina, Marcelo Deldato, Heriberto, todos são músicos. É, Marcos Veloso, o Cláudio Cultural, não sei se você conhece. Marcos, grande Marcos, sim. Grande Marcos Veloso. Grande amigo. Tá assistindo, viu? Tá lá em Ponta de Mangue, Maraguzi, tá assistindo. Um abraço ao Marcão. Olha aí. Muito bom. Um abraço aí pra Sérgio Marcos Feitosa, do Renato do Forró. Sim. E finalizar agradecendo, primeiramente, a você, né, por essa oportunidade, esse espaço. Opa, é nosso, é nosso. E a Cláudio Rocha, que fez essa união, né, esse caminho. Abraço a Cláudio. E quero ressaltar também, eu gosto sempre de ressaltar, um grande ícone da nossa cultura, a forrozeira, conhecido como embaixador do forró, que é o Ivan Ferraz. Ah, mestre Ivan. Ele é uma figura que merece, assim, uma atenção maior, um reconhecimento maior, porque ele é uma figura histórica, né, ele é realmente um patrimônio cultural também, vivo, ainda não reconhecido oficialmente, mas ele conhece a história. É, todos esses músicos grandes, renomados, músicos, né, que já passaram por aqui. E, bom, vou mandar um abraço pra todo mundo, dizer que eu tô muito satisfeito pela oportunidade. Muito bom, ele. E vamos esperar que 2021, né, seja repleto de novidades boas, né, porque... Se Deus quiser, Deus quiser. Esse que tá terminando e não trouxe, né, essa... Isso mesmo. Isso é muito agradável pra gente. É verdade. Meu querido Hélio, grande abraço, muito sucesso, Hélio. Valeu, Marcelo, brigadão, viu, muita simpatia aí, viu, muito legal falar com você. Opa, muito bom. Logo, logo você volta pra conversar com a gente. Isso, rapaz. Abração, Hélio. Valeu. Valeu. Pra ser feliz, não marque a data, nem escolher um país. Não esperar ter uma vida de atriz, nem conhecer de cabo a rabo estrangeiros. Pra ser feliz, talvez tomar um banho de chá faris. Não tem Madonna, mas tem forro de Luiz. Não basta o fato de se ter muito dinheiro. Pra ser feliz, fazer na vida aquilo que sempre se quis. Talvez voar de Nova York a Paris. Ou viajar de pau de araras o azeiro. Pra ser feliz, se aceitar do pé à ponta do nariz. Saber que instante não repete, não dá bis. Pra ser feliz quem sempre foi teu companheiro. Pra ser feliz, não marque a data, nem escolher um país. Não esperar ter uma vida de atriz, nem conhecer de cabo a rabo estrangeiros. Pra ser feliz, talvez tomar um banho de chá faris. Não tem Madonna, mas tem forro de Luiz. Não basta o fato de se ter muito dinheiro. Pra ser feliz, fazer na vida aquilo que sempre se quis. Talvez voar de Nova York a Paris. Ou viajar de pau de araras o azeiro. Pra ser feliz, se aceitar do pé à ponta do nariz. Saber que instante não repete, não dá bis. Pra ser feliz quem sempre foi teu companheiro. Agora mesmo vou partir Pra outro porto, outro sorri. E acho que esse lugar é mesmo aqui. Agora mesmo vou partir Pra outro porto, outro sorri. E acho que esse lugar é mesmo.